Chegou ele, o cara que bota pra fuder Tropa do coroa, tropa do coroa Tropa do coroa que tá passando, de groc na cinta Balão na orelha e chegando as novinha Eu passo de meiota, a esperanha perde a linha Muito mal de lança, a esperanha perde a linha Vai descendo a bucetinha, subindo a bucetinha Tu vai fuder com o GB, que o menor te patrocina Vai descendo a bucetinha, subindo a bucetinha Tu vai fuder com o DN, que o menor te patrocina Vai descendo a bucetinha, subindo a bucetinha Tu vai fuder com o DN, que o menor te patrocina Sarra, 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 sarra Sarra na gloc dos cria Sarra, 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 sarra Sarra na gloc dos cria Vai safado, tem safadinha, vai safado, tem safadinha Vai safado, tem safadinha, vai safado, tem safadinha Tu vai fuder com o GB, tu vai fuder com o DN Tu vai fuder com o DN, que o menor te patrocina Sarra, 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 sarra na glófica dos cria Sarra, sarra, sarra na glófica dos cria Vada, 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 vada Cobreção Tropa do Coroa Tropa do coroa, que tá passando Tigo aqui na cinta, balão na orelha e chegando as novinha Eu passo de meiota, aspiranha perde a linha Muito mal de lança, aspiranha perde a linha Vai descendo a bucetinha, subindo a bucetinha Vai fuder com o GB, que o menor te patrocina Vai descendo a bucetinha, subindo a bucetinha Tu vai fuder com o DN, que o menor te patrocina Vai descendo a bucetinha, subindo a bucetinha Tu vai fuder com o NEM, que o menor te patrocina Sarra, 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 sarra na Glock dos Cria Sarra, 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 sarra na Glock dos Cria Vai safado, tem só pradinha Vai safado, tem só pradinha Vai safado, tem só pradinha Ai, toca na mexoda Toca na mexoda Toca na mexoda Bota, bota Bota, bota Bota com pressão Bota, bota Bota, bota Bota com pressão Ae, TJF, baby, barinha Vem na Coreia do Norte, não, mas tá lançando Só nisso, só nisso e tão segura